E aí pessoal, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta principal, quase 100k de almas, estou chegando lá, estou com 98k. E eu vou jogar com esse time aqui, tentar fazer uma formação diferente, mostrar uma jogabilidade diferente do que simplesmente colocar MK11 ou força de ataque, que com esses times são muito fáceis. Vou jogar aqui com o time Círculo das Sombras, não vou usar nem a Kitana, não vou usar o Liu Kang, não vou usar o Quan Chi, aqui eu vou utilizar o Jaxi, o Sub-Zero e o Kung Lao. Vamos ver como vai ser essa luta aqui, estou na partida 10, meus talentos é de defesa e suporte, vou mostrar daqui a pouco os equipamentos. Para conter aquele Liu Kang ali, eu vou ter que usar o Sub-Zero, porque o Sub-Zero eu coloquei aqui o Morto Vivo para ressuscitar, não tem como morrer, e o Respirador para reduzir o dano crítico, porque basicamente o dano do Liu Kang ali é crítico, 75% de redução. Também tem o equipamento do Jaxi, que vai ressuscitar ele, então tem dois personagens que ressuscita. Vamos lá, a primeira luta aqui, partida número 10, ele causou fogo, quebra de escudo e atordoamento, não deu para defender. Troquei para o Kung Lao, porque, olha, o Aaron Black atirando lá fora. O Kung Lao, ele tem um especial ali, sem custo de poder, também vou ficar ativando o escudo, isso garante eu levar alguns especiais e tirar pouco dano. Entrei de Jaxi, vou causar um dano aqui, porque esse especial do Jaxi 1 e o 2 é imbloqueável. Ele quase matou o Aaron Black, agora vou voltar com o Kung Lao, para mim poder ativar novamente o escudo e ficar tranquilo. Já matei o Liu Kang, que era o mais importante, mais difícil. Esse time, essa formação, é muito boa. Estou usando duas armaduras de defesa, agora vou entrar com o Sub-Zero, congelar ele, mais um congelamento. O especial 1 desse Sub-Zero é o melhor, porque mantém ali o combo infinito e matei. Próxima partida, número 11. Vamos ver os equipamentos deles. Está dessa forma, os equipamentos. Certo, não está tão difícil assim, mas vamos lá, vou colocar agora o Kung Lao de começo. Exatamente por causa que não preciso mais defender com o Sub-Zero. Começando aqui, vou tentar ativar o escudo. Certo, abriu a defesa, aplico o especial. Ativei meu escudo, ele também está de escudo, mas não tem importância. Não tenho como prender ele na partida. Vou manter o escudo, vou tentar renovar aqui com mais um especial. Acabou o escudo. Ativei novamente. Perfeito. Entrou o Scorpion. Tentar matar ele antes que ele saia. É importante, porque ele vai tentar salvar. Acabou o escudo novamente, está acabando muito rápido esse escudo. Ativou minha defesa do talento. Esse escudo acaba muito rápido. Agora, imobilização, quando o adversário me prende na partida, demora muito a acabar lá. Me prendeu, prendeu meu Sub-Zero. Agora vou ter que usar a estratégia aqui para poder sobreviver com o Sub-Zero metade da vida. Não sei como é que ele causou lesão também. Não sei, mas causou lesão e estou preso. Isso é muito ruim. Não consigo usar especial, mas vou ter que usar uma estratégia aqui. Vou defender agora. Pronto. Não morra. Deu a defesa do talento também no Sub-Zero. A situação está crítica aqui. Tentar congelar ele. Agora deu o escudo de defesa nele e não posso morrer. Um de vida. Já deu... Ressuscitou agora. Troquei para o Kung Lao. Consegui, saiu a imobilização. Quando é para causar a imobilização do adversário, dura 30 segundos. Demora muito. Isso é ruim. É muito tempo. É um tempo muito grande, 30 segundos. Comparado ao escudo do Kung Lao. Demora aí. Deve demorar 10 segundos apenas. Porque acaba muito rápido. Agora, consegui finalizar e venci. Quase morri com os três. Bem difícil essa luta. Quase morri. Agora, vem aí um time muito difícil. Vamos ver os equipamentos deles. Ah, os equipamentos não estão tão difíceis não. Está fácil. Mas... Vamos ver aqui... Qual vai ser meu desempenho. Estou com os três vives ainda. Não perdi nenhum. Ativando o escudo. Esse especial 2 é muito bom. Porque ativa esse escudo. Mantém bastante defesa. Consegui ativar e renovar novamente. Liu Kang não vai morrer. Scorpion entra salvando. Vamos causar uns combos aqui com o Sub-Zero. Calma. Muita calma. Mais um. Certo. Não congelou. Ele resistiu ao congelamento. Eu não esperava isso. Pensei que ia ficar. Então... Vamos. Vou trocar de aliados. Sub-Zero quase morreu. Ainda bem que eu estou full defesa. Para não morrer tão fácil assim. Agora a Milena quase matou o Jaxi. Estou tranquilo. Porque ainda tenho a chance de ressuscitar com o Jaxi e com o Sub-Zero. Não foi usado ainda. Ela ativou o Escudo de Ossos. Estou com o Talento de Escudo aqui no... No Kung Lao. Vamos manter aqui por enquanto o Kung Lao que ele está com a vida cheia. Os outros estão se curando. Então... Vou... Voltar ao início. Como se tivesse... Os três com a vida no máximo. Sub-Zero já se curou bastante. Ele está de Escudo. Então ela não vai te dar quase nada de dano. Perfeito. Renovar o Escudo aqui. Ela está se curando, mas não tem importância. O dano é bem alto aqui no Crítico. Ela está atacando, mas... Estou de Escudo. Renovar mais uma vez o Escudo. Porque não custou nenhum poder. Perfeito. Finalizei ela. Tranquilo. Nenhum dos três morreu. Certo. Agora vamos para a próxima luta. Liu Kang novamente. Shao Kahn. E tenho que colocar aqui... Os Sub-Zero primeiro na luta. Mas antes eu vou mostrar para vocês os equipamentos que eu estou utilizando. Aqui no Kung Lao. Estou utilizando... Quebra de Bloqueio. E duas armaduras. Que é o certo. A armadura dele próprio. Aqui no Jaxi. O acessório dele. Ele nem precisa de quebra de bloqueio. Mas... Esse acessório tem que estar nele. Porque... Ressuscita ele. Aí a arma dele. Que ajuda bastante. A armadura dele. E uma outra armadura aqui da vida. Três equipamentos dele. Exatamente para poder maximizar a defesa dele. Junto com o talento e a equipe. Círculo das sombras. Círculo das sombras. Então... Estratégia... Completa. Aqui no Sub-Zero. Uma arma... De arma de gelo. Para causar mais crítico quando estiver congelado. O frasco para poder ser uma quebra de bloqueio. Uma armadura para resistir. E o morto vivo para não morrer. Essas duas armaduras eu coloquei exatamente para resistir. A toda vez que vinha um Liu Kang assim. Então como... Vem muitas vezes aqui no... Na GF. Que eu coloquei essa armadura aí para... Sempre não morrer para esses Liu Kang. De começo. O Shao Kahn. Eu já tenho uma estratégia para ele. Como é que eu vou conter um Shao Kahn aí. Com três barras de poder. Eu vou usar o escudo do Kung Lao. Espero que eu consiga estar com ele ativo no momento que o Shao Kahn entrar. Vamos começar de Sub-Zero. Para conter o Liu Kang. Certo. Não tem como morrer. 75% de redução de dano. E armadura no morto vivo. Tentar me defender. Não. Não deu para defender. Deu atordoamento. Está dando pouco dano. Shao Kahn está com três barras de poder. Agora posso entrar de Kung Lao e ativar a defesa. Defesa ativada. Assim que esse... Kung Lao morrer. Assim que esse Liu Kang morrer. Vou ficar só defendendo. Será que vai entrar o Shao Kahn? Entrou o Shao Kahn. Vou ficar só defendendo. Pode usar as três barras de poder Shao Kahn. Tirou bastante vida. Mas não morreu por causa do escudo. Conteve bastante dano. Agora espera. Espera. Ele está de escudo de defesa. Vou congelar ele novamente. Espera o escudo dele passar. Acabou o escudo. Agora posso voltar e... Arrebentar esse Shao Kahn. Consegui... Consegui... Conter as três barras de poder dele. Especial 3. Esperei a defesa dele acabar. E... Sobrevivi ao Shao Kahn. Agora vamos... Matar essa Sony aqui. Shao Kahn está lá fora. Ele está tentando recuperar... Pelo menos duas barras de poder... Para poder me matar. Mas eu vou tentar ativar o escudo novamente... Para ele. Para quando ele aplicar... Tirar pouco dano. Eu vou ficar na defesa. Tá aí. Usa o especial 2. Não usou. Então vou usar o meu. Tem que renovar o escudo aqui... Para poder você não fazer nada. Especial 2. Ativei o escudo novamente. Será que ele vai morrer... Ou ele vai usar o especial 2? Não custou nenhum poder. Não custou poder nenhum... Outra vez. E ele morreu. Tá bom. Tá tranquilo. Agora foi três especiais. Dois seguidos. Agora eu vou trocar de aliado. Certo. Para finalizar a Sônia. Porque... Sub-0 e o Jax estava com duas barras de poder. Finalizei. Luta 14. Estão os três vivos. Tranquilo. Agora... Shao Kahn, Reptile e Scorpion. Vamos ver os equipamentos deles. Shao Kahn, três barras de poder. Reptile... Reptile... Tá forte. E... O Scorpion. Causa a cegueira. Sem custo de poder no especial 2. A arma dele, Kunai. É isso aí. Luta 14. Vamos agora iniciar. Vamos defender esses três barras de poder do Shao Kahn aí. Aplica o especial 3. Isso. Ressuscitou. Ele ia matar, mas o equipamento reviveu. Morto, vivo. Tá bom. Já usei a defesa do Sub-0. Ainda bem que eu não fui com... Não dava pra poder jogar de começo de Kung Lao, porque não dava pra ativar o escudo. Já ia começar com Shao Kahn de início. Então, eu tive que começar de Sub-0. Não deu pra ativar escudo contra o Shao Kahn. Ah, agora vamos... Tentar ativar o escudo aqui. Eu vou entrar de Jax pra poder causar a lesão nele. Especial 2 imbloqueável. E causa lesão. Ele não consegue mais usar o especial. Mas acho que esse escopo já vai sair. Saiu. Já tava muito tempo na luta. Invulnerabilidade. Esse... Esse Reptile não deu pra ativar o escudo. Ele usou o especial 2 antes do escudo. Ativou o escudo de ossos. Renovei meu escudo. Ah, agora vamos ficar aqui no escudo. Eu vou ter que sair com esse Kung Lao. Tá com pouca vida. Tem que sair porque tá perigoso. Vamos entrar de Jax. Consegui defender. Vamos agora... Eita, especial 2. Vou ter que entrar de Sub-0. Não dá pra ficar de Jax aqui também não. Vou ter que distrair de Sub-0 até os dois recuperar a vida. Ainda bem que tem... A ressurreição aqui do... Poder ativar o escudo. Ai, eu não morro pra esse... Especial 2. Matei o Shao Kahn. Ele não utilizou nada. Quando ele vai entrar de Sub-0... Congelar o escudo. Espera. Calma. Jax. Kung Lao. Ativar o escudo aqui. Perfeito. Mais um. Ele ativou o escudo de ossos. O que é isso. Vamos entrar de Jax. Ele tá quase me matando. Tocar de aliado. Perfeito. Matei. E... Tô quase morrendo com os três. Bastante vida tiraram. Vou usar aqui... Uma porção de vida. E ver quais equipamentos... Esses adversários estão utilizando. Eles estão com... Olha. Equipamentos de torre bem... Evoluídos. Aqui não dá pra enfrentar eles não. Épicos de torre na fusão X. Complicado. Manto sombrio na fusão X. Eu vou fazer o seguinte. Vou usar uma porção de vida. É a última luta. Luta 15. E vou trocar de oponente. Porque eu não vou enfrentar esses adversários aí não. Um equipamento de torre. Não dá pra vencer. Vai ser difícil. Pra garantir... A pontuação. Garantir a vitória. Troquei. Agora vamos ver os equipamentos desses daqui. Johnny Cage sem equipamento. Scorpion. Fraco. Esses aqui dá pra enfrentar. Vamos começar de sub-zero. A mesma estratégia. E agora sim. Esses aqui dá pra enfrentar. Recuperei a vida. Os três estão vivos. Luta 15. Final. Agora vamos fazer o seguinte. Congelar. Tô preso na partida e cego. Vamos fazer a estratégia de esperar. Matei. Que isso. Eu não queria ter matado ele. Vamos congelar esse Scorpion. E não vamos atacar. Espera. Ele tá de escudo de osso. Tô preso na partida. É 30 segundos de prisão. Vamos renovar esse gelo aí. E ficar mais... Um tempo aí parado. Espera sair a imobilização pra trocar de aliado. Porque é perigoso ficar preso na luta. Pronto. Agora eu tive o escudo do Kung Lao e tô tranquilo. Consegui. Saiu a imobilização. Muita calma. Pra poder não perder. É a última luta. Os três vivam na última luta. Agora... Agora... Vamos... Finalizar. Só sobre o Scorpion. Perfeito. Os três vivos... Venci. Finalizei... Modo Ancestral. 15 lutas. Com time diferenciado. Muito bom. Olha como ficou. E... Vamos continuar a spin. Fazendo mais pontos aqui na Guerra de Facções. Gostei. É isso aí. Tô em... Mestre. Dá 10% de chance de Noob Cybert. Vamos fazendo mais pontos aí. Tá acabando a temporada. E vou trazer aqui pra vocês o vídeo. Mostrando a minha recompensa. Como vocês estão na Guerra de Facções. Como tá a sua conta. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se inscreva no canal quem não for inscrito. Vendo almas. 10k de almas. 30 reais. 20k de almas. 60 reais. 30k de almas. 90 reais. Todas as formas de pagamento. Boleto Pix. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Tchau. 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 E aí